Vamos lá galera, grande abraço pra você, alô amigos, alô amigas, curtindo mais um vídeo do canal do Fábio Fidelix. Olha, eu já trouxe há algumas semanas a equipe esportiva da Rede Globo, né, pra cobertura da Olimpíada de Paris, que aliás já começou, hein? Tô gravando esse vídeo aqui nessa quarta-feira, já tem competição rolando, dia 26, sexta-feira tem a cerimônia de abertura, mas as competições já começaram neste dia 24 de julho de 2024. Galera, então é o seguinte, vou passar pra vocês aqui os narradores, os comentaristas, alguns apresentadores, então os principais integrantes da cobertura olímpica na Cazé TV. É o seguinte, quer colaborar com o canal do Fábio Fidelix? Você gosta desses conteúdos? Então faça a sua inscrição, inscreva-se no canal, tá certo? E se gostar desse vídeo, manda o seu like, porque o like é muito importante pro canal no YouTube. Quanto mais likes, a plataforma vai entender que o vídeo é relevante e vai enviar pra mais e mais pessoas, tá certo? Muito obrigado pela audiência, você e todo o Brasil, estamos caminhando aí para os 11 mil inscritos, já passamos de 10.800 seguidores aqui do canal do Fábio Fidelix. Valeu mesmo pela audiência. Olha, vamos aos narradores então da Cazé TV? Bom, Luizinho Freitas, mas nenhuma surpresa, né? Luizinho Freitas é o principal nome da narração esportiva na Cazé TV, ele que já passou por o Esporte Interativo, PNT Sports e hoje faz muito sucesso narrando aí os principais eventos na Cazé no YouTube. Outro narrador que estará na cobertura olímpica também, já tá aí praticamente desde o início do projeto da Cazé TV, da Live Mode, o Raoni Pacheco, também está na cobertura. Marcelo Razan, anote esse nome, Marcelo Razan, que já passou pelo Grupo Globo, já foi repórter e está aí há algum tempo, há pouco tempo, né, fazendo narração esportiva, tem uma voz muito legal, um cara jovem, tem bons conhecimentos. Eu acho que tem muito futuro na narração esportiva, o Marcelo Razan. Letícia Macedo, grande Letícia Macedo, jovem, né? É jovem ainda, Letícia, ela participou da cobertura da Copa do Mundo Feminina em 2023 na Cazé TV, também estava na cobertura do Paulistão, narrou algumas partidas do Campeonato Paulista, a Cazé também teve os direitos numa parceria com a Federação Paulista, acabou transmitindo jogos do Paulistão em 2024. A Letícia Macedo está na cobertura da Cazé TV na Olimpíada de Paris. Também o Felipe Leite, outro que está na Cazé praticamente desde o início do projeto, ali no comecinho, o Felipe Leite. Romulo Mendonça, Romulo Mendonça, uma ótima aquisição da Cazé TV, com certeza vai fazer muito sucesso transmitindo jogos de basquete e na parceria com o Ricardo Bugarelli, né? Essa dupla vai transmitir muitos jogos de basquete, você vai ver na Cazé TV, porque o Bugarelli também está aí como comentarista do basquete masculino. Aliás, vou trazer para vocês agora aqui no canal do Fábio Fidelix, os comentaristas da Cazé TV na Olimpíada. Bom, no futebol nós temos a Juliana Cabral, a Bely Soares, né? Juliana Cabral que faz tanto futebol masculino como feminino, comenta os dois, a Bely Soares, Idem, tem o Luiz Folha como comentarista de futebol, e o Guilherme Beltrão, outra figura super conhecida na Cazé TV nesses últimos anos. Ó, o vôlei masculino terá comentários do Serginho, né? Grande jogador de vôlei brasileiro, Serginho, comentarista então de vôlei masculino. Já para comentar o vôlei feminino, a Virna, né? Outra figura fantástica do nosso esporte, a Virna Dias. No basquete feminino, não precisa nem falar nada, Janete, né? A gente fala da Janete e já lembra de toda aquela geração, né? Médica e Paula, Rainha e Hortência, Marta, grandes e grandes jogadoras, infelizmente, né? Nosso basquete feminino não vive um grande momento, mas Janete vai estar então comentando aí pela Cazé TV. Já no basquete masculino, os comentaristas serão o Fernando Medeiros, nome importante do nosso basquete, o Felipe Mota, outra excelente aquisição da Cazé TV, e o Ricardo Bulgarelli. Ricardo Bulgarelli, imagina, né? A parceria vai rolar, né? O Ricardo Bulgarelli e também o Romulo Mendonça. Vai ser sensacional essa cobertura de basquete da Cazé TV. No atletismo, dois nomes muito legais, a Cazé TV contratou o André Domingos e a Rosângela Santos. Beleza, né? Tenho certeza que você gostou desses dois nomes. Para comentar a natação na Cazé TV na Olimpíada, o Alexandre Pulsieldi. Alexandre Pulsieldi vai analisar as provas de natação. No judô, Flávio Canto, né? Outro nome fantástico aí do esporte brasileiro do judô. Nado sincronizado, as irmãs Bia e Branca Férez. Bia e Branca, então, estarão analisando o nado sincronizado, né? Nada melhor do que essa dupla aí, essas irmãs. Na ginástica artística, as análises serão de Andréa João. Além disso, na Cazé TV teremos participações aí nas reportagens, na apresentação dos eventos. A Fernanda Gentil faz parte dessa cobertura na Cazé TV. Dispensa apresentações, né, Fernanda Gentil. Também a Bruna de Altri vai participar dessa cobertura. Ó, outro nome também importante aí, o João Barreto, também vai estar nessa cobertura. O Diogo Defante, né, que vai trazer aquela irreverência para as transmissões esportivas na Cazé durante os Jogos Olímpicos de Paris. O próprio Cazé, né, que participa das transmissões. O Casimiro Miguel. E ainda tem a Day Natale, né, que foi repórter no Paulistão, 2024, pela Cazé TV. E hoje ela está mais ali na apresentação de eventos, mas também faz reportagens. Então, outro nome muito legal na Cazé TV, o Day Natale. Bom, galera, é isso aí. Trouxe para você, então, os principais nomes da cobertura. Quero saber a sua opinião. Acha que faltou alguém, não gosta de algum nome? O que você acha do trabalho da Cazé TV, desses profissionais, os narradores, os comentaristas, né, pontuais aí para os Jogos Olímpicos de Paris? Uma equipe que eu considero muito legal. Eu gosto do trabalho da Cazé TV. Cada um tem a sua opinião. Vejo muita gente reclamando, não gosta dos narradores. Tem a questão também do streaming, do atraso, né, que realmente às vezes incomoda, principalmente quando você tem um evento de futebol, por exemplo, um jogo decisivo, que você tem a TV aberta e você tem o streaming, realmente existe essa diferença. No caso da Olimpíada, eu acho que ninguém vai sentir muito isso não, cara. Eu assisto na boa, tranquilo. Eu gosto da irreverência, da forma leve, né, e com análise, né. Tem ótimos analistas de futebol, de outros esportes aí na Cazé TV. Acho que não tem essa. Ah, o pessoal da Cazé não entende futebol. É o jeito diferente. É o jeito mais irreverente, mais jovem, mais leve, mais solto, mais descontraído, né, mais descolado, né, essa é uma palavra também que muita gente usa. Eu acho legal, assim, o trabalho da Cazé. Sai um pouco daquela coisa engessada na TV aberta. Mas são opiniões. E eu peço mais uma vez para você, analisa aí, deixe seu comentário, o seu joinha, o seu like no vídeo. Faça sua inscrição no canal do Fabio Fidelix e se a gente volta a qualquer momento com novidades aqui, tá? Abraço. Tchau, tchau.